Rede particular, carregando, inteligência artificial, ELSER, logado, sargento Felipe, iniciando transmissão. Eu sou sargento Felipe, responsável pela segurança da terceira divisão do experimento ELSER. Hoje, dia 21 do 3 de 2021, eu venho dar o meu testemunho da maior catástrofe do mundo da ciência que a humanidade poderia presenciar. Dia 31 do 12 de 2019, surgiu o primeiro caso de uma doença avassaladora que causava problemas respiratórios. Essa doença atingiu o mundo inteiro em um espaço de tempo muito curto. E milhares, dezenas de milhares de pessoas não conseguiram. Após um ano de tentativas falhas, laboratórios finalmente conseguiram desenvolver um protótipo de uma vacina afim de erradicar de vez como esse mal. Mas, o que era pra ser a nossa salvação, acabou sendo a extinção da humanidade. A vacina deveria agir como glóbulos destrutíveis ao entrar em contato com o vírus. Mas ao invés disso... Mas ao invés disso, a mesma causou mutação patogênica, fazendo com que o vírus se tornasse muito mais forte e muito mais agressivo. Alguma forma fez com que as pessoas entrassem num estado totalmente de loucura, loucura, atacando umas às outras. E no final, até mesmo comê-las, loucura, comê-las. Eu sou o único sobrevivente. Eu sou o único sobrevivente do meu pelotão. Talvez da cidade, do estado, do país. Eu já não sei mais. Eu só peço que, se alguém... Alguém... Qualquer um... Que estiver vivo... Responda essa mensagem. Fuja. Corra. Se esconda. A noite, de alguma forma, eles são mais lentos. Sobreviva. E se puder... Responda essa mensagem. Pois você não está sozinha. Eu não estou sozinha. Eu não posso estar sozinha. Reiniciar o sistema. Finish. Fim de transmissão. Pest不是 powers. E não está sozinha. Então, eu acho que my perspective... A Newtown... Tempo... A bunche... Tempo. Enquanto...